Alô? Tava aqui eu no Roblox dando uma pesquisada aqui sobre os jogos de terror de Natal e me deparei com isso aqui. Pela imagem parece ser bem bizarra, tá? E pra quem não sabe é daquele filme bizarríssimo que eu vou mostrar pra vocês aqui agora. Um filme bem gore, hein? É, enfim, eu não tenho coragem de assistir esse filme aqui, se você tem aí. Enfim, vamos lá ver o que é esse jogo. É um jogo de terror, provavelmente, o gráfico é bem bonitinho, como vocês podem estar vendo. Espero que essa música não dê direitos atorados. Rapaz, pelo amor de Deus. Enfim, deixa o like. Se inscreveu, tá, deixa eu ver aqui. Play, eu quero ir sozinho. Vou entrar nesse aqui, eu quero ir sozinho. Não, 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 não vai dar, não vai dar, por favor, obrigado. Eita, o que é isso aqui? Eita. O que está acontecendo? Eita, tô com aquela música macabra de novo. Parece a música de jogos mortais, né? Dá pra fazer a configuraçãozinha aqui. Beleza, já aparecemos aqui em um restaurante? Que, obviamente, né, se é em relação ao filme, eu vi meio que um clipezinho desse filme. Que a menina, acho que tinha duas mulheres num restaurante, e aí chega o palhaço e faz umas coisas muito loucas. Tá, interagir, tá, vamos sair daqui. Beleza. Cara, a atmosfera do jogo é bem bizarrinha, hein? Bem escura. Vamos explorar aqui, vamos ver o que é que temos aqui. Temos uma... Um fusquinha meio abandonado aqui, parece que esse local tá todo abandonado. Eu não quero... Temos que fazer o que, finalmente? Eu não sei, isso aqui faz o que? Não dá pra passar pro outro lado, beleza. Vamos ver aqui. Só não quero me bater com palhaço, tá? Eu não gosto muito de palhaços, eu acho eles muito sem graça, né? Alguns, na verdade. Ah, tá, eu acho que tem que entrar numa casa. Eita. Vou entrar aqui. Eita, entrei num... Entrei num lugar aqui, meu irmão. Acho que não é pra pegar nada não, se pá. Vamos só interagir aqui com as coisas. Só tô com medo do palhaço vir, que eu acho que não vai ser muito legal. Eu acho que não vai ser nada legal, né, mas... Beleza, por enquanto não aconteceu nada, né? Só interagir mesmo. Tô com medo de abrir uma porta dessa e ele tá aqui na frente, né? Eita, um big... Meu pai do céu. É sério? É sério? Ah, tá bom. Ué. Ah, tá aqui. Que coisa absurda, rapaz. Olha que bagunça. Que lixo tá isso aqui, viu? Só interagir, meu medo. Cara, isso aqui tá muito escuro. Rapaz, quer que... Nossa, que susto, meu irmão. Rapaz, eu desconfiava, rapaz. Aqui é... Cabra véio. Jogos de terror. Alô? Isso... Corra. Isso é sério? Isso tá no jogo de terror do Warblocks? Isso tá no jogo... Poxa, já mudou o... Ai, meu Deus. Ai. Tá, mandou eu correr. Eu só não quero que ele venha atrás de mim, né? Que aí não vai ser nada legal. Vamos, vamos, vamos. Interagem, interagem. Tá tranquilo? Que? Cara, que isso, velho? Olha isso. Que bizarro, mano. Cara, o que eu tô comendo fazer? Meu Deus do céu. Olha que bizarro esse negócio, cara. Que doideira, mano. Tá, vamos só fugir, né? Acho que não tem... Isso aqui é muito ruim. Tem que fazer o quê? O que é que eu tenho que fazer, cara? Eu não sei o que eu tenho que fazer. Não, é aqui. Eu tenho que ir. É aqui, é aqui. Eu não sei o que é que eu tenho que fazer. Não, 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 não. Calma, calma, calma. Calma, vamos começar. Vamos começar. Não, não, não. Vamos começar, cara. Por favor, velho. Não, não, não. Isso aqui tá parecendo jogo mortais, velho. Fui removido, game over. Oh, não. Tá, vamos ter que jogar de novo. Tá, essa daqui é a sala. Beleza. É. Acho que a gente tem que apertar um botão. Tem que procurar um botão. Tá, vamos lá. Tem outro lugarzinho aqui. Eu ainda não explorei. Tem muito corpo aqui. Tá, aqui não tem nenhum botão. Quantos minutos, quantos segundos? Meu Deus, 19. Será que tem alguma coisa aqui? Que isso? Ah, tá, pra sequer alguma coisa. Ah, não. O tempo vai acabar. Algum botão. Ah, aqui, achei. Não, não, não. Calma. Achei, achei. Achei, achei. Não. 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 O que é isso, cara? Que nojento. São cabeças? Que nojento. Tá, temos dois caminhos. Esse caminho aqui leva pra onde? Eu tô com medo de... Completou. Ah, eu queria dar com dúvida o que era o outro lado. Bom, mas pelo que parece o jogo é demo. A gente completou aí o modo demo. Na verdade, eu não sei quando é que esse jogo foi lançado. Foi lançado... Ah, foi criado há pouco tempo, né? Dia 2 do 11 de 2022. Certo? E foi atualizado aí dia 21 do 12 de 2022. Então eles ainda estão fazendo aí uma história completa. Em breve, teremos aí uma história completa. E quando eu tiver, eu vou trazer aqui no canal. Mas, de começo, o jogo tá ótimo. Tá ótimo demais. A atmosfera é muito bizarra. Tem sangue, tem violência. Bom demais. Então, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, fortalece o like, hein? Espero que vocês no próximo vídeo. Se tiver algum jogo aí que vocês quiserem, sugerir aí pra mim. Manda aqui nos comentários que eu vou estar jogando. Pode ser jogo de terror, pode ser algum jogo engraçado. Vocês que mandam. Manda aí nos comentários que eu vou estar esperando a sugestão de vocês, hein? Tamo junto, até a próxima aula. Valeu, falou. Tchau.